Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre 6 dicas de ouro para a boa digestão, para você se alimentar e o teu trato digestivo funcionar de forma plena e você não ficar se sentindo o famoso, estou pesado depois que eu comi, estou com muitos gases, a minha digestão é muito lenta, a minha digestão é muito ruim, ok? Antes de começar o vídeo, eu queria convidar você que está recém chegando aqui no nosso canal Planeta Intestino, nos dá o prazer de se inscrever no nosso canal, embaixo está escrito aí inscrever-se, clique aí, é totalmente gratuito, nós não vendemos nada, não temos patrocínio nenhum e fazemos questão de não termos, vai aparecer do lado um sininho, se você clicar nesse sininho, você será avisado que nós estamos com publicações inéditas, as publicações novas, compartilhe esse vídeo, se você puder compartilhar em grupo de WhatsApp, de Facebook, é importante para nós podermos ajudar mais pessoas que não tem condições de receber orientações de um especialista. E se puder dar um like, curtir, dar um joinha e é importante também aqui para o nosso canal planeta intestino. Muito bem, mas vamos lá, seis dicas de ouro para boa digestão, nunca mais na vida esqueça isso, nunca mais na vida deixe de seguir essas orientações e vamos, fale com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos e passe isso aí. Isso aqui é algo tão comum, tão corriqueiro e a maioria das pessoas faz de forma errada. Ok, vamos começar? Primeira, mastigue no mínimo cinco vezes antes de você engolir. A imensa maioria das pessoas pega o garfo, coloca na boca, dá uma, duas mastigadas e engole. Conte quantas mastigadas você está dando antes de você deglutir, de você engolir. Porque não esqueça que a nossa digestão tem que começar na boca e não no estômago. E na maior parte das pessoas a digestão tem que começar, começa no estômago. Porque você engole os alimentos quase inteiros, ok? E nós temos uma enzima na nossa língua que ela é produzida apenas quando é feita essa mastigação, que chama-se enzima pitialina. Então se você mastigar cinco vezes antes de você engolir, essa enzima pitialina já vai começar um processo digestório ou digestivo, como vocês queriam chamar, e já vai passar a comida pelo esôfago e cair no estômago, já com um pré-processo digestivo. E isso vai facilitar a sua digestão. Segunda dica. Nosso estômago não sabe trabalhar bem com sólidos e com líquidos. Evite o comer e o bebendo. Comer e o bebendo. Eu sei que isso é um hábito difícil de mudar. Eu sei que isso aqui é um hábito que a maior parte das pessoas do Brasil e do mundo tem esse hábito. E até, inclusive, eu escuto muito no meu consultório, os pacientes dizem para mim, doutor, eu vou tomando um liquidozinho para ajudar a descer a comida, para ajudar a melhorar a digestão. Isso é apenas uma falsa impressão que está melhorando a sua digestão. Olha só, uma refeição bem feita, uma refeição um pouco mais exaustiva, vamos dizer assim, leva em média perto de uma hora e meia, uma a duas horas para finalizar a sua digestão. Se você comer e beber, pode chegar a quatro horas e meia ou até cinco horas. Pode lentificar muito o processo da digestão. Então, tente mudar esse hábito. Não coma e não beba. Beba 15 minutos antes e ou 15 minutos após. Ok? Terceira dica. Não converse muito durante as refeições. Quantas vezes você já ouviu, eu também já ouvi, coisa boa, as refeições, é um momento de conversar, todo mundo papear. Na verdade, isso aí não é algo bom para a parte da digestão. Enquanto nós estamos conversando, nós estamos engolindo ar. Chama-se aerofagia. E você está comendo, muitos estão bebendo e muitos estão conversando. Isso aí complica a digestão, retém bastante gases, dá a sensação, a gente chama-se de plenitude pós-prandial. Traduzindo em português, é como se fosse aquele empachamento. Você comeu, ah, estou pesado, estou com muitos gases. E muita das causas é essa conversa durante a digestão. Quarto tópico, depois que você se alimentar, isso eu me refiro, a principal reversão do teu dia, principal, ao almoço, seria interessante você fazer uma caminhadinha de 5 a 10 minutinhos. Não estou pedindo caminhada de meia hora, uma caminhadinha lenta, de 5 a 10 minutos, apenas para movimentar tanto o peristaltismo do teu esôfago, como do estômago, como da parte intestinal, que vai facilitar a saída da alimentação do estômago para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, ok? Quinta dica. Nunca deite após você se alimentar. Ah, como é bom me encher a barriga e deitar. Você não sabe o malefício que isso causa na sua digestão. Você não tem noção o que sobrecarrega a parte digestiva do seu estômago, você tendo esse hábito. Não deve se deitar, no mínimo, 30 a 45 minutos depois que você se alimenta. E a sexta dica de ouro da digestão, sabe qual é que é? Sempre acabe a refeição com fome. E por isso que tem que comer lentamente. E o mastigar acaba bastante e você vai acabar comendo lentamente. Porque se você começa a comer e não para mais, parece que você nunca está saciado. É que nem o rodízio de pizza. Se vem te trazendo pizza sem parar, você vai comendo, vai comendo. Se é aquelas pizzarias que te traz uma pizza, daqui a pouco demora para trazer outra, você diz Poxa, eu já estou satisfeito. Por quê? Porque o nosso centro do apetite, no hipotálamo, demora às vezes para receber um aviso que nós estamos satisfeitos. Então a dica é, sempre saia da refeição com um pouquinho de fome. Nunca saia assim, eu comi demais ou eu acho que estou satisfeito. Sempre saia com um pouquinho de fome, porque logo que vai passar os primeiros 10 minutinhos você vai ver. Mas eu já estou satisfeito. Isso é bom para digestão, isso evita o sobrepeso. O depósito de gordura no seu corpo. Compartilhe esse vídeo, você que não deu o like, curta esse nosso vídeo aí e se inscreva no canal quem não é inscrito. Vamos fazer esse vídeo ganhar o mundo, ganhar o Brasil. Vamos ajudar muitas pessoas que estão com problemas digestivos e às vezes é apenas um detalhezinho que não está sendo realizado de forma correta. E até um próximo vídeo.